Estou recebendo a visita do Felipe Rodrigues Maia, ele que é o diretor adjunto do DR, o Maia que marca a presença conosco assim como ele é conhecido, e vamos buscar, sugar o máximo de informações sobre a situação da ponte que liga a BR-364 a RO-459 que dá acesso ao município de Alto Paraíso. Mas antes vamos falar de... Está no ponto, vamos ver? Na tela. Aluguel, nunca mais! Essa é a grande oportunidade de você realizar um grande negócio. Aqui na Vanvera você adquire seu terreno sem consulta ao Serasa e ao SPC. Realize seu sonho de sair do aluguel com a Vanvera. Aqui você encontra terrenos que cabem no seu orçamento familiar. Um setor planejado e lote com ótima localização. Com infraestrutura completa, rede de água, drenagem, iluminação pública e ruas asfaltadas. Lembrando, entrada facilitada e parcelinhas que cabem no seu bolso. Vanvera, realizando sonhos! Rapidinho, Trator Mag, vai lá! Para tudo, você proprietário de um caminhão, a Trator Mag tem novidade para você. Temos um dos maiores estoques de colméia e de radiadores para tratores e máquinas pesadas. E agora, radiadores completos para o seu caminhão. E o melhor de tudo, entregamos no Brasil inteiro. Entre em contato com a nossa equipe de vendas pelo site, pelo telefone e venha fazer uma visita na nossa loja. Porque banana é na feira e peças para tratores e máquinas pesadas é na Trator Mag. Muito bem, agora sim vou bater um papo com o Maia, que é o diretor adjunto do DR. E vamos tentar sugar o máximo de informações sobre a situação da ponte que liga a BR-364, a RO-459, que dá acesso ao município de Alto Paraíso. Ontem, vários vídeos se propagaram logo pela manhã cedo, onde a cabeceira da ponte apresentava rachaduras. Nós temos imagens aí e esses vídeos ganharam uma repercussão, rapidamente começaram a surgir boatos e de uma certa forma gerou um pânico. Eu acho que a gente podia usar os outros vídeos que foram da rede social. Esse foi o que a nossa equipe fez, os primeiros que foi propagado mostrando a rachadura, onde houve os disparos, até uma pessoa falando. Aí criou-se uma dúvida, que a informação não era clara quando chegar a essas aí, isso correto. O que acontecia? Pensava-se que as rachaduras eram em cima da ponte, depois veio a informação que era na cabeceira da ponte, depois chegou a informação concreta que as rachaduras eram em uma das cabeceiras da ponte, antes da ponte. Aí se propagou outro boato que poderia, uma parte todinha, a parte esquerda de quem vai sentido Alto Paraíso, se eu estiver enganado, depois o Maia vai me corrigir aqui, poderia realmente desabar, o ativo ceder por completo. Então o pânico foi, imagina. E nós tentando buscar informações, como é distante da cidade ao local, até o DR chegar lá, até a nossa equipe chegar lá. Maia, tu imagina a loucura que foi para você levar uma informação precisa. E agora há pouco, falando com o próprio Maia, eu falei, internet é muito bom, mas tem horas também que eu falava com ele para você, o tal do fake news dispara de um jeito e ganha uma força tão grande. Mas vamos saber, a ponte está comprometida? A ponte vai ser interditada? São essas informações? O que aconteceu? Houve falha? Nós vamos esclarecer agora com o Maia. Maia, obrigado por se colocar à disposição. Quero agradecer a Antônia, que desde ontem, incansavelmente, a Antônia, ela se colocou à disposição, nos municiando com informações muito serenas, calmas também. Quero parabenizar, viu Antônia? Que é um momento de tensão mesmo. Quero mandar um abraço para o Jorge, marcando presença conosco aqui, o nosso abraço, nosso carinho. Mas Maia, seja bem-vindo, bom dia e boa noite. A noite tem o reprise também, seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Boa noite aí na reprise, né? A UDR que agradece, em nome do nosso diretor-geral, o Coronel Eder. Agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer todas as dúvidas que a população tiver sobre a nossa ponte. Em nome do nosso governador, o Coronel Marco Rocha. Mais uma vez, agradeço aqui a turma do Branca da Pesada, né? E a gente poder estar aqui para esclarecer todas as dúvidas. Bom, agora mostra a imagem, para mim, por gentileza, a que a nossa equipe fez ontem. Quando chegou no local, nós observamos que realmente as rachaduras eram grandes. A gente ficou até preocupado no momento. E pode rodar as imagens nossas, por gentileza aí, ó. Essas são as rachaduras, né? Pegavam de fora a fora. Teve um ponto ali que realmente trouxe muita preocupação. Vocês receberam informação já pela manhã ontem, Adem, desta situação da ponte, já pela manhã cedo? Nós recebemos a informação já perto da hora do almoço, né? Perto da hora do almoço. Perto da hora do almoço. Nesse momento, a gente já estartou as equipes para iniciar o deslocamento para cá. O pessoal da equipe de Ariquemes já foi para a ponte imediatamente para verificar o que é que estava acontecendo realmente. Porque assim como vocês aí, Ricardo, nós recebemos todo tipo de informação. Então, até para a gente saber de verdade o que é que estava acontecendo, a gente mandou a equipe de Ariquemes primeiro. Aqui nós temos duas unidades do DR em Ariquemes, uma que cuida das usinas, da usina de asfalto, e a outra que cuida das rodovias não pavimentadas, que a gente chama de residência, né? Então, essas duas equipes se deslocaram até o local e puderam identificar qual era a realidade, né? O que é que de verdade estava acontecendo ali. E nesse momento, nós identificamos que, graças a Deus, não era nada na ponte, né? Essas rachaduras estão ali na rodovia, que dá acesso à ponte. É a cabeceira. A gente não pode dizer que é a cabeceira, porque ela está um pouco mais avastada da ponte. A cabeceira é a parte mais próxima da ponte. Mais próxima. Então, a cabeceira, ela está intacta, assim como a ponte. Então, gostaria de tranquilizar os usuários da região aqui de Ariquemes, Buritis, Alto Paraíso, todas as pessoas que utilizam a rodovia, a ponte está intacta, está trafegável, não existe nenhum problema na ponte. Como as imagens estão mostrando agora, existe sim o surgimento dessas rachaduras. Nossa equipe de engenheiro veio de Porto Velho. O engenheiro de Porto Velho está aqui com a topografia e uma equipe de laboratório acompanhando a ponte de seis em seis horas, realizando medições. E medições na rodovia, para a gente saber se essas rachaduras vão evoluir, ou se elas vão continuar do jeito que estão. Então, o primeiro ato do DR foi colocar o material para selar essas rachaduras. Nós temos imagens, por gentileza, de ontem. Agora, aquelas imagens, Paulo, da equipe, o próprio diretor-geral do DR também, e o trabalho sendo realizado, pode utilizá-las. Pode continuar, Maia. Então, como bem frisado por você, Ricardo, o nosso diretor-geral veio pessoalmente verificar o que estava acontecendo e, de imediato, foi realizado esse trabalho de fazer a selagem dessas rachaduras para que a gente pudesse proteger a terraplanagem, que é o que está embaixo do asfalto. Então, essa parte já foi feita. Hoje, pela manhã, vindo aqui para Ariquemes, eu passei no local também, lá, as rachaduras que ainda ficaram ontem à noite. Difícil a gente fazer um trabalho. Estamos fazendo novamente o trabalho. Agora, Ricardo, na parte da manhã, a equipe do DR está aí colocando rochas na lateral das rachaduras para evitar ou conter novas rachaduras ou que essas rachaduras se propaguem. Uma dúvida que as pessoas podem estar se perguntando. Desculpa, senhor. Não, pode continuar. Ô, Paulo, as imagens que eu estou falando são as que o Cláudio mandou hoje cedo, onde tem a equipe do DR trabalhando em cima. Por gentileza, tá? Puder colocar ela. Então, esse material que vocês utilizaram no local ali, que material é esse? Chama-se RR. É um derivado do petróleo que usa... é uma cola. É uma cola junto com pó de brita que a gente está utilizando para impermeabilizar essas rachaduras, para que a água não entre pelo asfalto e vá na terra lá embaixo. Que a gente chama de base. É a parte do cascalho que está lá embaixo, né? Então, a gente precisa proteger a parte do cascalho que está lá embaixo, para evitar outras rachaduras ou que essas rachaduras fiquem pior. Então, foi isso. E esse material, ele é seguro? É eficaz? É, ele é seguro. É o material que cola o asfalto na pista que está embaixo. Está embaixo. Bom, o Maia, eu vou ter que te fazer algumas perguntas que, por para a gente sanar dúvidas. Fica à vontade. Houve um erro da parte da engenharia. Por exemplo, as pedras estão sendo colocadas agora na lateral. Elas não deviam ter sido colocadas antes. Houve uma falha nesse sentido? Ou essa atitude adotada ali é correta e vocês foram pegos de surpresa? É algo anormal que aconteceu? Ou houve falha? Realmente, Ricardo, nós fomos pegos de surpresa, né? A gente não pode agora, nesse momento, afirmar se houve falha, se não houve falha. A equipe técnica, o engenheiro está aqui e vai ficar aqui até no mínimo sexta-feira acompanhando essas rachaduras, acompanhando o comportamento desse solo, para a gente poder dar um diagnóstico. Nós não temos ainda um diagnóstico fechado, mas realmente nós fomos pegos de surpresa. geralmente, nos taludes, nessa saia que a gente chama, que é aquela terra que fica na lateral da pista, não há necessidade de colocar pedra, de colocar rocha, não nessa situação. Mas nós estamos colocando agora porque alguma coisa deu errado. Nós não podemos afirmar agora o que é que foi. Estamos estudando, estamos fazendo todo o relatório técnico, o engenheiro está aqui, de Porto Velho, justamente para isso. Infelizmente, a gente não tem a resposta agora. O que é que nós podemos dizer para você, Ricardo, e para toda a população? Na situação atual, é seguro trafegar. A equipe do DR está aqui o tempo inteiro, medindo esse trânsito, fazendo as análises desse solo. Se houver qualquer possibilidade de risco, nós vamos realizar os procedimentos necessários, seja de correção do asfalto e da pista, seja para interditar uma parte da pista e manter a trafegabilidade com segurança para todos nós. Bom, eu sou bem transparente no que eu falo, eu digo para vocês assim, nós temos um vídeo, não sei se você viu esse vídeo, de um pescador, não sei se você chegou a ver ele, ele quando viu o negócio, onde viralizou na cidade, isso foi o que deu a maior repercussão aqui na cidade. Ele, na verdade, não é um pescador, ele é um empresário aqui da cidade, e ele gosta de andar de barco, e ele fez uma advertência quando ele viu, ele falou, tem muita terra com pouca pedra. Ele falou, isso vai dar problema, e esse vídeo foi gravado em janeiro, ele soltou em janeiro esse vídeo. Tem um vídeo aí? Só tem um trecho, eu até achei estranho, eu estou sendo transparente contigo, porque o pessoal fala o seguinte, quando a gente na entrevista não leva, fala que a imprensa é corrupta, que a imprensa não sei o que, ontem apanhou, até eu apanhei esse negócio aí, foi peia para todo mundo ontem ali. Então, dê uma olhada no vídeo, está no ponto vídeo? Pode soltar aí, vai lá. Esse avião está muito estranho, muito estranho. Muita terra. Eu não sei não, acho que eu não sei mesmo, para mim isso aqui vai rolar, as pebras. A ponte muito bem feita, bateu o que eu não gostei. Ele gravou um vídeo simples, isso foi soltado em janeiro, ele já fez uma observação. E eu também tenho que ser justo, viu gente? Cada um pode expressar a opinião, a rede social é muito bom, mas tem um pessoal que acaba expressando a opinião seguinte, o governador, eu tenho que ser transparente e verdadeiro. Por exemplo, se eu for concorrer ao cargo de governador, eu ganho para governador. Eu faço uma mega de uma ponte, de uma obra. Não tenho como vocês cobrarem de mim sabedoria de engenharia. Eu tenho uma equipe por trás. Se o engenheiro falar para mim, o pessoal falar, tá bom, eu vou confiar, não tem, eu vou ser franco com vocês. Então, não é requisito para o cara disputar um cargo de governador, um cargo de prefeito, ele botar lá, tem que ser engenheiro, tem que ser não sei o quê. E também não estou dizendo que houve falha por parte da equipe de engenharia. Eu não quero aqui ser bem transparente. Claro que o Maia está sendo muito cauteloso e correto, porque é fácil você metralhar. Agora, você tem que ter serenidade na situação. Ali, então, o trânsito não vai ser interditado a ponte. Quer dizer, a cabeça vai passar, porque nós temos muito veículo pesado ali. Então, Ricardo, muito boa a sua colocação. Gostaria até de agradecer que a gente precisa deixar claro que o governador do Estado, ele não tem como saber de 100% do que está acontecendo. Então, o DR assume essa responsabilidade. Se alguma coisa estiver de errada nessa ponte ou nessa estrada, é responsabilidade pura e total da direção do DR atual. O governador realmente não tem como saber de tudo. Muito pelo contrário, ele só nos pede e nos determina que façamos o melhor possível para a sociedade de Rondônia. Ele entende a responsabilidade dele no que tange a essa rodovia. É uma rodovia importante. Ele sabe disso. Por ali, escoa a produção. É o acesso da população do Paraíso. Ele está preocupado com isso. Por isso, nos enviou aqui o diretor-geral ontem e eu aqui hoje. Então, esse esclarecimento é bom ficar claro. Eu agradeço até a sua colocação. Só me dê um segundo para eu explicar sobre o vídeo do empresário. Fica à vontade. O empresário, nós até agradecemos ao empresário, a você e a toda a população que se olhar, identificar algo, que fique preocupado, que façam realmente esses vídeos e que cheguem em nós, para que nós sejamos avisados. Aquela parte que ele mostrou, Ricardo, para esclarecer para a população, não é um aterro. Aquele pedaço ali, tecnicamente, é chamado de gabião. Faz parte da ponte. Da ponte. Faz parte da ponte. É o gabião. Pronto. E se vocês estão vendo de pedra, esse enrocamento de pedra, é o que é conhecido na engenharia. Não, mas ele cita aquela parte de cima, onde vai o asfalto lá. Está vendo aquela parte que vai o asfalto? Estou vendo. Estou vendo. Tem uma foto que eu mandei ontem, ele aponta até o local, justamente onde deu a rachadura. Ele mandou uma foto. Tu guardou aquela foto de ontem? Se tu guardou... Ele aponta essa parte. Ele falou que a pedra ficou bacana. Ali, olha. Ali que ele aponta ali, olha. Muito até. Justamente na parte... Não, o Anderson da Motopan, até eu brinquei com ele ontem. Mandei uma mensagem para ele. Ah, rapaz, você... Há muito tempo atrás. Ele aponta nessa direção. E realmente tem muita terra ali. Eu entendi. Eu entendi. Ali, essa parte a gente chama de talude. Talude. Geralmente, isso que eu estou falando para você e para todo o nosso telespectador, geralmente não há necessidade de colocar rocha ao lado do talude. Se você observar, por exemplo, na rodovia que vai para Guajarabirim, que foi uma empresa grande... Eu estou pegando uma aula contigo. Eu não sei de nada. Eu dar uma de engenheiro aqui é fácil. Não, mas olha... Eu quero aprender contigo aqui. E é bom que... Eu estou te fazendo essas perguntas, que muitas vezes são perguntas que... Assim, mas é a pergunta do povo, está entendendo? Claro. O povo quer saber. É o que eu vejo. As pessoas querem saber. Faz parte, Ricardo. Seu papel é esse. A gente compreende. Você quer tirar aqui as dúvidas das pessoas que te assistem, que te olhem, que querem a resposta. E nós estamos aqui para dar as respostas sempre que a gente puder, com muita responsabilidade. A gente também não pode tirar conclusões antes de realizar os diagnósticos, os estudos, mas vamos tirar todas as dúvidas que forem necessárias. Está bom? Então, em relação ao talude, geralmente não é necessário colocar pedra. Então, dando exemplo de outras rodovias, você pode observar que existe o talude, essa terra, né? Essa terra inclinada, mas não há necessidade de colocar pedra ao lado. Está se colocando agora, porque talvez esse talude, por baixo, quando a água infiltrou, pode ser que ele esteja cedendo. Mas a gente não sabe ainda porque está acompanhando. Então, a topografia vai lá todos os dias agora, né? Correto. A cada seis horas durante o dia e de doze em doze horas durante a noite, medindo para saber se está acontecendo algo de importante que possa levar a algum tipo de insegurança. Nós temos bastante chuva ainda pela frente, né? É, e é muita chuva. E é isso que preocupa também, né? Preocupa. Toda a chuva é ruim, né? A chuva, deixa eu refazer, a chuva, não é que a chuva é ruim, é que para essas obras de engenharia a chuva pode atrapalhar, né? Mas nós estamos acompanhando, né? Qualquer tipo de risco a gente vai informar a população, né? Se for o caso, a gente vai deixar uma parte da rodovia liberada e a outra em observação para não colocar ninguém em risco. Mas, por enquanto, é tranquilidade. Do jeito que está, antes de vir para cá, Ricardo, fiz questão de passar na ponte, conversei com a equipe de engenharia, fui lá ver as pedras que estão sendo lançadas. Então, por enquanto, a situação atual é de tranquilidade, que a população pode tranquilamente utilizar tanto a rodovia quanto a ponte. A ponte está intacta. Agora, o material utilizado, eu vou fazer outra pergunta, o material foi de péssima qualidade, do asfalto também, ou não? Essas pessoas, muitas se falam, é fácil, as pessoas começam a apontar, isso ganha força. O que se inaugurou antes do tempo, alguns falam, demorou muito, ainda inaugurou desse jeito. Qual a explicação que tem sobre isso? É, não, todo o material utilizado lá, é importante a população saber que existe uma equipe de engenharia que são chamados fiscais da obra. Correto. Então, houveram dois engenheiros que foram fiscais dessa obra, que acompanharam a obra o tempo inteiro. E eles é que atestaram que a obra estava em condições de ser inaugurada. Então, acompanharam a parte da terraplanagem, que é essa parte antes de colocar o asfalto. Acompanharam a aplicação do asfalto. Esse asfalto foi feito pelo DR, pela usina de Erquemes. Então, nós entendemos que a qualidade foi uma qualidade boa. A qualidade do trabalho foi boa. Inclusive, o asfalto também foi de boa qualidade. Todo o material é comprado fora, né? O material que vem de Manaus, o material que vem de Cuiabá, que é transformado aqui na usina em CBUQ, que é o asfalto que a gente vê aí na pista. Bom, essa é a primeira que acontece, né? Essa situação. Vocês fizeram várias para o estado, né? É, no ano passado a gente inaugurou mais de 11 pontes. E nenhuma deu problema? Nenhuma deu esse tipo de problema. E tudo com o mesmo critério, mesma forma? Todos com os mesmos projetos, né? Tudo igualzinho, toda a nossa equipe realizando. Então, essa foi a primeira. Infelizmente, a gente até pede desculpas à população de todo esse alarde que foi feito. Mas o DR tem expertise em fazer terraplanagem. O DR tem expertise em fazer a estrada, o asfalto. E a empresa que foi contratada é uma empresa que já também confeccionou outras pontes. Não é uma empresa de primeiro... Não é marinheiro de primeira viagem, vamos dizer assim, né? É uma empresa já respeitada com o nome no mercado, né? O Doerno não escolheu uma empresa ruim para construir essa ponte. Bom, então, veja só. A informação que temos, então, a cabeceira da ponte não será interditada, porque se interditar a cabeceira, acaba interditando a ponte toda. Então, os veículos vão passar normalmente, tá? O DR está realizando um monitoramento, tá? E um serviço está sendo feito nas laterais justamente já para reforçar essa segurança. É isso? Exatamente. Vamos reforçar a segurança. A equipe vai ficar aqui o tempo inteiro observando essa ponte, né? A qualquer momento, se houver algum outro acontecimento que possa gerar algum risco, nós vamos tomar as devidas providências para que se mantenha a trafegabilidade, certo? E para que se mantenha a segurança, principalmente do usuário. O DR, o governo do estado, se preocupa com a segurança de quem está usando. Então, se aumentarem as chuvas, se acontecer algo que a gente precise interromper parcialmente o trânsito, isso será realizado, né? Para a gente manter a segurança. Mas, por enquanto, é tranquilidade. Bom, está chovendo fora do esperado ou não? Para vocês, com a defesa civil, com os jogos, vocês também fazem um monitoramento para saber, está dentro do padrão esperado ou não? É, na verdade, as últimas noites choveu mais do que a gente esperava. Correto. No geral, vem chovendo no normal, mas essas últimas noites realmente foram um pouco mais do que a gente esperava. Bom, Maio, eu quero agradecer a sua participação. Então, não tem muito o que a gente... Mais a informação seria essa mesmo, né? Da garantir a segurança, esplanar também algumas dúvidas referentes à qualidade da obra, né? Porque o que muito está sendo questionado dá a entender que uma obra foi feita de qualquer jeito, sem qualidade, né? Coloca em dúvida até a questão do DR. Então, essas dúvidas foram sanadas pelo Maia. Vale salientar, Maia, que o período chuvoso, nós temos aí mais uns 20, 30 dias de período chuvoso, né? Esse asfalto será retirado ou não? Não há essa necessidade. Se houver necessidade de retirar de asfalto e refazer, nós vamos fazê-lo. Se houver essa necessidade. Se houver necessidade, o DR se compromete em retirar e fazer outro asfalto para que não tenha buraco, para que não tenha rachadura, para que fique tudo tranquilo, tá bom? Então, tá certo. Maia, a sua mensagem à população de Ariquemes e região. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a todo o cidadão de Ariquemes e da região. Nós estamos aqui para esclarecer. Qualquer dúvida, você tem nosso telefone, tem o telefone do Antônio. Entre em contato que a gente retorna aqui para esclarecer o que precisar. Muito bem. Entrevistei o Maia, que é o diretor adjunto do DR. Então, volta a informar, não há risco. Então, tá certa a informação que nós recebemos do DR, no tocante à cabeceira da ponte. Está sendo feito monitoramento duas vezes ao dia, né? Monitoramento duas vezes ao dia. Então, esse monitoramento está sendo feito. Está sendo feito um reforço com pedras na lateral também. Então, tá certo para sanar qualquer dúvida e dar segurança também às pessoas que terão que utilizar essa ponte, né? Da BR-364 até o município de Alto Paraíso. Vamos falar de... Vamos com o recado das Lojas Royal. Na tela. Você já conhece a Lojas Royal? Quem não abre mão de andar bem vestido e na moda atual, economizando de verdade, precisa conhecer as nossas lojas. São confecções masculina, feminina e infantil. Calçados, tecidos, enxovais e muito mais. Conheça nossas marcas e preços inacreditáveis e comprove o melhor e mais facilitado crediário da cidade. Parcelamos em 7 vezes direto para 30 dias, 5 vezes para 60 dias ou 3 vezes para 90 dias. Vem para a Lojas Royal. Dois endereços para melhor lhe atender. Uma sempre perto de você. Muito bem, vamos com o recado da Nova Lar. É isso? Na tela, vá lá. Olá, amigo cliente. Meu nome é Élica, sou gerente aqui da Nova Lar Matriz. E neste mês de abril é o mês de aniversário da Nova Lar. É isso mesmo. A Nova Lar completa 45 anos aqui em Rondônia. E a gente tem novidades para você, amigo cliente. Então, confira comigo. Bicicleta Cairu, aro 29. Apenas 12 parcelas de R$ 139,90. Cozinha Tela Sul Pimenta, 5 portas. 12 parcelas de R$ 146,90. Roupeiro Moval Amazonas, 6 portas. 12 parcelas de R$ 194,90. Fogão Atlas, 4 bocas. Apenas 12 parcelas de R$ 65,90. E nesse mês de aniversário da Nova Lar, quem ganhou um presente é você, amigo cliente. É isso mesmo. São milhares de prêmios para você, porque aqui você é de casa. Então, raspou, achou, ganhou. É isso mesmo. É a nossa raspadinha digital. São milhares de prêmios para você concorrer. Então, corre para uma Nova Lar mais próxima de você, porque aqui você é de casa. Então, vem para a Nova Lar. E aí, gostou das nossas novidades? Ainda tem muito mais. Toda linha de imóveis em 15 vezes sem entrada, além de toda loja em 12 vezes sem juros no cartão. Então, corre para uma Nova Lar mais próxima de você. Eu, Heli, que estou aqui na Nova Lar da Avenida Jamari. Então, vem para a Nova Lar, a loja da família rondoniense.